Vamos lá galerinha, trabalhar nossa atividade de coordenação cotona grossa E essa atividade que a gente vai propor é bem tranquila e fácil de vocês fazerem em casa Eu aqui estou usando os fones do nosso colícheo para fazer de obstáculos Vocês podem colocar biqueiros em distâncias variadas para fazer a atividade Vou precisar também de uma bola E olha só, voltando lá no nosso posto de matemática Quantos pontos a tia usou aqui? Vamos colocar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nosso número azul, 6 E agora a tia vai explicar a nossa atividade Com uma bola, vocês vão fazer o percurso dos obstáculos que vocês vão fazer Só que a bola tem que ficar aqui, entre as suas pernas E nós vamos fazer esse percurso e a bola não pode cair Se a bola cair, você volta para o início e começa a vir de novo Seria interessante você fazer com uma outra pessoa Assim vocês podem fazer uma competição e ver que vai ser o vencedor Vamos começar? Agora a tia vai voltar Essa atividade é a nossa coordenação com a bola grossa Vocês também podem fazer com uma brincadeira, tá? E assim trabalha no começo do seu corpo Tchau, tchau? Tchau